E aí, voltei do mundo dos mortos, depois de um tempo sem fazer vlog, ratiei um, dois dias Mas foi preciso, eu precisava descansar um pouco Não é tão fácil quanto eu pensava e nunca pensei que era fácil Entendeu? Compreensando as palavras Vamos lá, vamos seguir Hoje tá rolando um negócio bacana E eu vou dar uma salha lá pra mostrar pra vocês Bora! Maravilha! 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 Amém. 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 Amém.